E falando em mulher de garra, de fibra, agora eu converso diretamente de São Paulo com a nossa correspondente Beatriz Carapeto. Bom dia, Bia. É um prazer recebê-la aqui no Jornal da Onda. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigada. Eu agradeço os cumprimentos. Vamos destacar agora as principais notícias do Brasil e do mundo? Vamos sim, Bria. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, nos atualiza, por favor, sobre o 13º dia de guerra lá na Ucrânia. Entramos no 13º dia de guerra. O Ministério da Defesa russo anunciou agora, pela manhã, aqui no horário de Brasília, às 4 da manhã, lá às 10, uma trégua em quatro cidades ucranianas para que sejam realizados corredores humanitários, ou seja, saídas para evacuar a população em meio à zona de guerra. A ação, como eu disse, iniciou às 4 da manhã e esses corredores vão da capital ucraniana, Kiev, e passam por regiões adjacentes à Rússia, como a Bielorússia, ou Belarus, até a região de Gômel. A decisão ocorre após uma reunião entre os países, entre a Ucrânia e a Rússia. Essa reunião conseguiu que o corredor humanitário fosse inaugurado, mas não teve muitos desdobramentos para as duas nações. Não avançou muito. Foram quatro horas de reunião e o lado russo não se contentou com essas tratativas. O representante do Kremlin afirmou que as soluções propostas não estão à altura das expectativas de Moscou. Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou em um pronunciamento que espera uma tratativa ainda entre os dois países. Os chanceleres da Rússia e da Ucrânia, Sergei Lavrov e Dmitry Kuleba, vão se reunir agora na Turquia, na próxima quinta, para falar sobre a invasão da Ucrânia. O encontro será em Itália, com a presença de toda a equipe do Ministério das Relações Exteriores. Falando em encontros internacionais, agora pela manhã, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, falou ao lado da primeira ministra da Lituânia. A primeira ministra ressaltou que a Rússia tem que ficar de fora do jogo democrático e dos países livres. E Antony Blinken disse que os Estados Unidos esperam o melhor dessas negociações futuras com a Rússia, mas estão preparados para o pior. Tá certo, Bi. Fazendo aqui uma ponte entre Ucrânia e Brasil, quem estava lá na Ucrânia com o pretexto de ajudar as forças ucranianas era o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval. Mas ele teve alguns áudios vazados, onde ele fez declarações lamentáveis, machistas, preconceituosas, que não cabem hoje em nossa sociedade, ainda mais de um representante do povo em relação às refugiadas. Devido a isso, ele já recebeu, inclusive, pedidos de cassação de mandato. É isso, Bi? Quantos pedidos já são? É, Paulo, já são 12 pedidos instaurados ali no Conselho de Ética aqui da LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo uma punição e a retirada de Arthur Duval pelos comentários ofensivos às mulheres refugiadas da Ucrânia. Os pedidos envolvem diversos países, países, desculpa, diversos partidos, perdão, são 26 partidos. Indo do PT ao PSL, os mais diversos espectros políticos estão contra essa declaração de Arthur Duval. Mais cedo também, a presidente da LESP, Maria Lúcia Amari, disse ter visto uma mobilização nunca antes notada dentro da Assembleia, dizendo que todos repudiaram as falas e que pedem uma penalidade máxima, que é a retirada do deputado da Assembleia. A OAB, a Ordem de Advogados do Brasil Sessão São Paulo, também enviou uma representação pedindo a cassação de Arthur Duval, mas conhecido também como Mamãe Falei. Nesse documento, a OAB afirmou que o comportamento do deputado não é aquele esperado de alguém que exerça um cargo público dentro de uma respeitada casa legislativa, nem que haja desta maneira com mulheres em plena situação de guerra. A gente relembra também o que ele disse, né? Ele mandou áudios para um grupo de amigos, insinuando que as ucranianas em filas para refugiadas seriam fáceis porque eram pobres. Essas declarações e mais outras diversas ficaram marcadas durante essa semana, causaram diversas repercussões, inclusive com a comunidade ucraniana aqui no Brasil, que também repudiou, claro, as falas sexistas de Arthur Duval e classificou os áudios como repugnantes e tenebrosos. Realmente, Bia, repugnantes e lamentáveis, né? E para a gente encerrar, hoje temos um alerta aí para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior. É o FIES, né? O FIES já tem data? O FIES já tem data. Começa hoje as inscrições. As inscrições vão de hoje, terça-feira, à sexta-feira, dia 11. O Fundo de Financiamento Estudantil fica aí disponível aos estudantes que querem ingressar numa universidade privada através do portal portalfies.mec.gov.br. Então, repetindo para a nossa audiência, portalfies.mec.gov.br. A gente lembra que o FIES é um programa pelo qual o governo paga as mensalidades dos estudantes de graduação em instituições privadas do ensino superior, enquanto eles cursam a faculdade. Para isso, é preciso ter participado do Enem entre 2010 e 2021, ter tirado uma pontuação nas cinco provas do Enem, igual ou superior ao número de 450 e nota superior a zero. É um quadro de edição como treineiro. Também, por último, possuir uma renda familiar bruta e per capita de até três salários mínimos, que dá uma média de R$ 3.636. O cronograma das inscrições vão de 8 a 11 de março no portal fies.mec.gov.br. Os resultados dos pré-selecionados vão em 15 de março e a convocação da lista de espera, 16 de março a 28 de abril. Tá certo, Bia. Muito obrigado pelas suas informações. Desejo uma ótima terça-feira e até a próxima. Ótima terça-feira. Até mais tarde.